10 curiosidades sobre o antigo Egito que você não sabia 1. Cleópatra não era de origem egípcia, mas fazia parte de uma linhagem de macedonos gregos originários de Ptolomeu I, um dos mais proeminente general de Alexandre, o Grande. A dinastia ptolomaica governou o Egito 323 a.C. e 30 a.C., sendo que a maioria dos seus líderes mantinha uma forte influência cultural grega. De fato, Cleópatra é conhecida por ter sido um dos primeiros membros da dinastia a falar o idioma egípcio. Apesar disso, ela governou o Egito como parte da dinastia ptolomaica, ocupando o trono entre 51 a.C. e 30 a.C., tornando-se famosa por sua beleza, inteligência e pelo seu papel na história do Egito e da Roma Antiga. 2. As pirâmides não foram construídas por escravos Apesar da vida de um construtor de pirâmides ter sido certamente árdua, inclusive com os esqueletos de trabalhadores apresentando frequentemente sinais de artrite e outras doenças, As referências sugerem que as enormes tumbas não foram erigidas por escravos, mas sim por trabalhadores remunerados. Esses antigos trabalhadores da construção eram uma mistura de artesãos habilidosos e mão de obra temporária, alguns dos quais parecem ter tomado muito orgulho em sua profissão. Grafitos encontrados próximos aos monumentos indica que eles muitas vezes atribuíam nomes divertidos às suas equipes, como os bêbados de Mienkauri ou os amigos de Xupu. A ideia de que escravos construíram as pirâmides sob o Açoe foi criada pela primeira vez pelo historiador grego Herodos, no século V a.C., mas a maioria dos historiadores agora a considera mito. Embora os antigos egípcios não tivessem repulsa em manter escravos, eles parecem ter utilizado principalmente trabalhadores de campo e empregados domésticos. 3. Os egípcios antigos estabeleceram um dos primeiros tratados de paz da história. Por mais de duas centenas de anos, os egípcios e o Império Itíta lutaram pelo controle de terras na atual Síria, gerando enfrentamentos sangrentos como a Batalha de Kadesh, ocorrida em 1274 a.C. Entretanto, nenhum dos lados conseguiu estabelecer uma clara vitória. Diante das ameaças de outros povos, Ramsés II e o rei Itíta Raducili III negociaram um famoso tratado de paz. Em 1279 a.C., que pôs fim ao conflito e determinou que os dois reinos deveriam auxiliar-se mutuamente em caso de invasão por uma terceira parte. Esse tratado egípcio Itíta é reconhecido atualmente como um dos primeiros acordos de paz remanescentes e uma cópia pode ser observada acima da entrada da sala do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque. 4. Os egípcios antigos eram adeptos de jogos de tabuleiro. Após um longo dia de trabalho ao longo do rio Nilo, os egípcios solasavam-se com o passatempo de jogos de tabuleiro, variando entre Meirin, Cães e Chacais e, sobretudo, Sênia, um jogo de sorte que remonta a cerca de 3.500 a.C. e que era disputado em uma longa tabela pintada com 30 quadrados. Cada jogador possuía um conjunto de peças que eram movimentadas pelo tabuleiro, de acordo com o lançamento de dados ou bastões. Embora as regras exatas do jogo de Sêmen ainda sejam objeto de debate entre os historiadores, não há dúvida quanto à sua popularidade. Pinturas apresentam a rainha Nefertari jogando Sêmen e até mesmo faraós como Tutankhamon tiveram tabuleiros do jogo sepultados junto a eles em suas tumbas. 5. As mulheres egípcias desfrutavam de ampla gama de direitos e liberdades. Embora possam ter sido vistas públicas e socialmente como inferiores aos homens, as mulheres egípcias tinham independência legal e financeira substanciais, podendo adquirir e alienar propriedades, atuar em júris, fazer testamento e, inclusive, celebrar contratos legais. Embora as mulheres egípcias normalmente não trabalhassem fora de casa, aquelas que o faziam eram remuneradas da mesma forma que os homens, por realizar o mesmo trabalho. Diferentemente das mulheres da Grécia Antiga, que eram de fato propriedade de seus maridos, as mulheres egípcias também tinham o direito de se divorciar e de se casar novamente. Casais egípcios eram até conhecidos por negociar contratos pré-nupiciais antigos, que elencavam toda a propriedade e riqueza trazida por ela ao casamento e asseguravam que ela seria indenizada caso ocorresse o divórcio. 6. Os trabalhadores egípcios eram conhecidos por realizar greves e paralisações laborais. Apesar de considerarem o faraó como uma espécie de deus vivo, esses trabalhadores não temiam protestar por condições de trabalho mais favoráveis. O exemplo mais famoso desses protestos ocorreu no século XII a.C., durante o reinado do faraó Ramsés III do Novo Reino. Quando os trabalhadores que atuavam na construção da necrópole real em Deir el Medina não receberam o pagamento de grãos que era habitual, eles organizaram uma das primeiras greves registradas na história. O protesto tomou a forma de um sirino. Trabalhadores simplesmente entraram em templos funerários próximos e se recusaram a sair até que as suas reivindicações fossem atendidas. Por isso que deu certo e os trabalhadores finalmente receberam as suas rações atrasadas. 7. Essa, para mim, é uma das mais interessantes. Os faraós egípcios se encontravam acima do peso ideal. A arte egípcia geralmente representa os faraós como magros e estatuários, mas é provável que essa não fosse a realidade. A dieta egípcia, que era composta por cerveja, vinho, pão e mel, era rica em açúcar. Estudos sugerem que isso pode ter contribuído para a obesidade dos reis. Exames em múmias indicam que muitos dos líderes egípcios eram pouco saudáveis, acima do peso e até mesmo sofriam de diabetes. Um exemplo notável é a lendária rainha Hatshepsut, que viveu no século XV a.C. Embora o seu sarcófago a retrate como esguia e atlética, historiadores acreditam que ela na verdade era obesa e calva. 8. O rei Tuti pode ter sido vítima de um ataque de hipopótamo. Curiosamente, pouco se sabe sobre a vida do jovem faraó Tutankhamun, mas alguns historiadores acreditam saber como ele morreu. Escaneamentos do corpo do menino rei mostram que ele foi embalsamado sem o coração ou a parede do peito. Esse desvio drástico da prática tradicional de enterro egípcio sugere que ele pode ter sofrido uma ferida grave antes de morrer. Alguns egiptólogos afirmam que uma das principais possibilidades para essa ferida foi o ataque de um hipopótamo. A evidência indica que os egípcios caçavam as bestas por esporte. E até mesmo estátuas encontradas no túmulo de Tuti o retratam atirando uma arpona. Se o jovem faraó realmente gostava de caçar animais perigosos, então a sua morte pode ter sido o resultado de uma caçada que deu errado. 9. Os egípcios foram o primeiro povo a especializar os seus médicos por área. Antigamente, um médico era geralmente um especialista em todas as habilidades, mas a evidência mostra que os médicos egípcios se concentravam em curar apenas uma parte do corpo humano. Essa forma primitiva de especialização médica foi mencionada pela primeira vez em 450 a.C. pelo viajante e historiador Heródoto. De novo ele. Ao discutir a medicina egípcia, ele escreveu Abre a escada, médico é um curandeiro de uma doença e não mais. Alguns dos olhos, alguns dos dentes, alguns do que diz respeito ao estômago. Fecha aspas. Esses especialistas até tinham nomes específicos. Os dentistas eram conhecidos como médicos de dentição, enquanto o termo para proctologistas literalmente se traduz como pastor do ânus. 10. Os egípcios mantinham muitos animais como companhia doméstica. Eles viam os animais como encarnações dos deusas e foram uma das primeiras civilizações a ter animais de estimação em casa. Os egípcios tinham um afeto especial por gatos, que eram associados à deusa Basté, mas também mostravam reverência por falcões, íbis, cães, leões e babuínos. Muitos desses animais tinham um lugar especial na casa egípcia e eram frequentemente mumificados e enterrados com seus donos depois de morrerem. Outras criaturas eram treinadas para desempenhar funções específicas. Por exemplo, os policiais egípcios eram conhecidos por usar cães e até mesmo macacos treinados para auxiliá-los durante as patrulhas. Para você que chegou até aqui, um bônus. Tanto homens quanto mulheres, entre os egípcios, utilizavam maquiagem. A vaidade é tão antiga quanto a civilização, e os egípcios não eram exceção. Homens e mulheres eram conhecidos por usar grandes quantidades de maquiagem, que acreditavam que lhes dava a proteção dos deuses Horus e Ra. Esses cosméticos eram feitos usando minérios como malaquita e galena em uma substância chamada col. Era então aplicada generosamente ao redor dos olhos, com utensílios feitos de madeira, urso e marfim. As mulheres também tingiam as bochechas com tinta vermelha e usavam rena para colorir as mãos e unhas. E ambos os gêneros utilizavam perfumes feitos de óleo, mirra e canela. Os egípcios acreditavam que a sua maquiagem tinha poderes mágicos de cura, e eles não estavam totalmente errados. A pesquisa mostrou que os cosméticos à base de chumbo usados ao longo do rio Nilo, na verdade, ajudavam a evitar infecções oculares. Eu agradeço muito pelo seu tempo dedicado para assistir esse vídeo, e espero que tenha valido a pena. Agora sai da internet e vai ler o livro.